Música Há poucos dias da celebração da Páscoa, itens festivos seguem expostos nos supermercados. Diferente do ano passado, alguns espaços da Parreira não foram preenchidos. Isso porque a venda dos ovos de Páscoa foi reduzida pela estimativa do próprio supermercado. Música Nesse ano nós já compramos 50% a menos do que compramos no ano passado, isso já é fato. E até o presente momento a venda de ovo de Páscoa ainda não aconteceu. Você pode ver que está tudo na Parreira ainda. Nós estimamos que esse ano, além de ter comprado 50% a menos, a gente deve vender 50% do que nós temos. Então assim, vai se vender eu acho que uns 30% do que vendeu no ano passado. Hoje nós não temos as crianças vindo no supermercado e com isso a venda não vai acontecer. Então se não acontecer, eu acredito, se essa venda não acontecer entre a semana e a próxima semana, nós devemos fazer um acordo com o fornecedor de estar ou fazendo um 2x1 ou fazer uma queima desse produto ou até mesmo a devolução do produto. Sidney também afirma que apesar do aumento no preço de produtos alimentícios, os ovos de Páscoa ficaram até 15% mais baratos que no ano passado. Dona Terezinha veio antecipadamente para comprar o ovo de Páscoa para sua sobrinha neta que está de viagem e deve comprar mais ovos próximo à data comemorativa. Para ela é importante manter a tradição. Dá para poder manter a tradição? Dá, com certeza. Leva para quem esse ovo hoje? É para uma sobrinha neta. Tem que esperar até o momento. Como é a data certa para entregar o ovo presente? Não, é que ela vai passar aqui na minha casa, mas para os netos é na hora certa. No ano passado, uma empresa de consultoria registrou uma queda de 33% nas vendas dos ovos comparado a 2019. E na temporada de venda dos ovos de chocolate, outro produto do mesmo segmento tem uma grande procura dos clientes. São os bombons e as barras de chocolate que neste ano também vem sendo a preferência dos clientes. Além das guloseimas de chocolate, a Páscoa é uma importante data para supermercados que se preparam para as festas tradicionais. Não sendo pessimista, mas eu já acredito que a gente vai ter uma queda de venda, referente ao ano passado. Essa venda não está acontecendo. Na venda do dia a dia normal, isso já tem caído. Nós tivemos uma queda esse mês de pelo menos uns 20%, 30% devido a essa quantidade de pessoas a menos entrando na loja. Eu acredito que a próxima semana ela vai se manter. Eu acredito que a gente vai ter uma queda, comparando ao ano passado, para esse ano, dos 30% pelo menos. Tomara Deus, ainda estamos imaginando que vai dar uma melhorada e que as pessoas vão vir atrás do ovo de Páscoa e que a gente vai conseguir ainda fazer a venda do ovo de Páscoa, do peixe.